Música 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 Boa tarde, tudo bem? Vamos pegar o jogue do prato Vamos ver se é até o estado de Israel Tá A frente daquele estado de água Do prato aqui? É lá 12 18 É o Rafael Isso Isso Foi? Chegou Muito obrigado, um bom dia pro senhor Obrigado É isso aí pessoal Ó Desde o dia 12 de janeiro Sem fazer corrida Tô voltando agora, essa é minha primeira corrida Hoje é dia 23 Do 3 De 2023 Minha última corrida, como eu falei aí Tinha sido dia 12 de janeiro Então já estamos em março, meu amigo Final de março Primeira corrida aí ó 18 reais Do PIX Maçaneta E é isso aí, do jeito que eu gosto Voltei da maneira que eu mais gosto Fazer maçaneta E é isso aí Vamos que vamos, bora pra frente E bora pra próxima corrida aí Bom dia Olá, bom dia, tudo bem? Oi Oi Olá, tudo bem? Rua Santa Mária, por favor Que número? 400 mil Quero O que é dinheiro? O cartão? Quanto deu? 14 Peraí, Anisão, vou tentar dinheiro O seu tempo não está sendo um põe? O mundo só não quer passar cartão? Não sei Totalmente sem põe O seu tempo não está sendo um põe O mundo só não quer passar cartão? Se você tiver PIX Não, não tenho PIX Chegou uma hora que não vai ter Doze trocado? Doze está certo Está certinho Muito obrigado É porque eu dei o outro colocado no homem Muito obrigado Obrigado a senhora, um bom dia, bom domingo pra senhora Deus abençoe Obrigado Tchau 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 E aí E aí Vai lá Mas vai E aí Ah, mas ai Que que licita Fica lá Ficar lá Luz São Francisco? É! É São Bento, né? São Bento São Bento São Bento Aqui tá bom? Tá Tá ótimo Meu Deus, 12 reais Para de coçar a cabeça O calor Com licença aqui Digo A gente precisa. упa Digo Obrigada Percebemos Obrigado, esse é o nada, né? Obrigada Mostrou, está chegando no Brasil Olá, tudo bem? Tem uma corrida cortinha, tá? Não tem problema, ficou aberta a porta A senhora vai para onde? São mais reto, onde está o farol da Rafael de Baco Tem a travessinha do Toya Vira a esquerda e depois a esquerda de novo Se tiver uma caçamba do lado direito, você para na frente dela, por favor Na frente desse carro preto tem vaga Ele não tem vaga Não tem vaga, não tem vaga A entrada de um... Vai clicar aqui Quanto deu? Nove reais, é dinheiro ou cartão? É aqui, dinheiro Obrigada Tá certo? Muito obrigado Boa tarde para a senhora Igualmente, bom trabalho Obrigado Eu vou descer aqui É mais seguro Eu já estou na descida Ó, vou embarcar a maçaneta aqui, ó Vou embarcar a maçaneta Falou Falou Olá Olá, senhor, tudo bem? Tudo bem, senhor? Tudo bem Meu caro, por favor Leve-me ali ao América da Paulista Lá perto da Consolação Para ficar falando das coisas do mundo E a gente não se lembra que a gente tem responsabilidade Querido, cobra tempo A gente tem responsabilidade perante o mundo Mais Querido, vou descer aqui Muito obrigado Valeu, meu irmão Obrigadão, viu? Bom trabalho Bom trabalho para o senhor também, obrigado É isso aí, pessoal Comentarista político aí da CNN Peguei na maçaneta Taxímetro 26,50 Me deu trintão aí, ó Vamos lá que vamos Ou se tiver alguma companhia Aham Vou pegar uma maçaneta aqui, ó Tudo bom Tchau Boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, senhor Graças a Deus, tudo bem Paz, eu vou ali no Teatro Renault Descendo a Brigadeiro lá embaixo Brigadeiro? 411 Já lá no centro lá, né? É lá embaixo É débito ou crédito? É débito É aproximação? Não, tem que inserir Só inserir e digitar assim Pode tirar Obrigado Muito obrigado Bom dia pro senhor O senhor também Bom trabalho Obrigado pro senhor também Obrigado aí da conversa Obrigado, senhor Valeu Boa tarde Tudo bem Tudo bem Tudo bem e você? Você pode pegar ali, sentido aeroporto de Congonhas Aham Esse cabo preto aí Esse cabo preto aí Na frente dele Essa tigua Chama tigua É dinheiro ou cartão? É cartão É a aproximação? Pode ser É débito ou crédito? É crédito, por favor É só conferir o valor na tela E encostar Valor do senhor Foi Muito obrigado Você quer o comprovante para a SMS? Não Não Se quiser ela manda no celular Não, só não Ah, chegou aqui Percebi Percebi Muito obrigado Obrigado senhor Um bom dia Um bom dia Obrigado Até mais, obrigado